e aí camboi de youtube tranquilo olha a gente veio com a gente veio de trolobos tá tendo o oktoberfest ali vamos lá dar uma olhada né vocês verem o oktoberfest em como é o nome do lugar aqui virgínia não o nome do lugar india india rock beach india rock beach india rock beach é é isso mesmo india rock beach será que eu travei aí tu quer que eu compre uma dessa aqui novinha né essa é a retada né o negócio de skate aqui legal porque eu tô pra comprar o carro dela aí eu falei que se ia comprar é que ele é baixo né eu ia comprar um mini cupê pra ela mas sabe não sabe ela que vou comprar velhinho eu ia o e aí 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 Cadastrando o pessoal pra voto. Isso aqui é a City Hall. A City Hall. Ô, Virginia. Isso aqui é a prefeitura daqui. A prefeitura. Olha a prefeitura daqui, faça um comentário. Comentários. Comentários. Olha a prefeitura. Gigante. Ele é para de rir. Se tu ver a prefeitura de Recife, tu pira, tá? Ô, Leonardo Silva. Aí aqui é o festival seguinte. São as barraquinhas, moto de barraquinha, de lanche, cerveja da confalte. E comida. Comida até mandou. É claro, vai ter gente que vai estar vendendo o seu produto aí, de loja. Muito prejuíta, muito prejuíta. Muito prejuíta. Muito prejuíta. Muito prejuíta. Vamos ver aqui a respeito da cidade. Não paga falando da respeito da cidade. Não paga falando da respeito da cidade. Dá em 1920. Vou dar uma parada aqui e depois vocês lerem. O mapa do Oktoberfest ali. Nossa, cadê elas? Já me deixaram. E aí estão os eventos aí. Vai andar, vou andar. Não dá por dentro aqui. Eu acho que o carro. Vamos pra dia, antes da noite. Vamos! Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. O canal da digital. Vamos fazer uma pizza. Eu quero fazer isso aqui em casa. Bem, isso aqui é macio, uma borracha. Que legal, né? É uma feira, galera, então vou prolongar muito o vídeo. Porque é uma feira comum, uma feirinha, uma feirinha, uma feirinha, uma feirinha hippie. Pô, é uma chumaça para o abração. São várias. O serviço de cliente, claro, fica diferente depois da venda, não é? É uma feira comum. Vamos comer? Pimenta. Pimenta vegetal com pimenta. Pimenta com pimenta. E vai e vai. É uma feirinha hippie. É uma feirinha hippie. E é uma praça aqui. E é uma praça aqui. Pimenta. Pimenta, o que você viu? Agora, vai fazer isso aqui. Ah, tá com baixo. O que você viu? Eu não quero. É uma poça aqui. É diferente. Se eu congelar a menina hippie. É uma paça aqui. Eu não consigo mesmo. Olha que legal, para dar carga no celular, você deixa dando carga aí no celular, você vai a Lula para dar carga no celular, não, não, é Station, Free, entendeu galera, Free, então beleza, vou me despedir aqui e até o próximo vídeo, valeu, dá tchau aí, valeu.